Fala aí, conhecendo o Rock in Rio. Vamos embora aí. Agora é o dia da coletiva de imprensa para conhecer aqui o espaço do Rock in Rio. Maravilha aqui no Rock in Rio. Hoje está tranquilo, né? Hoje é só para poucos convidados e para a imprensa. Nunca nós vamos ter esse dia assim. Olha o palco, o mundo vazio. Olha a galera passando aqui. Tudo vazio. Maravilha. Caminhar aqui é uma maravilha conhecer tudo. Agora, nem um dia isso vai estar vivo. Nem um dia. O palco, o mundo aqui, tudo vazio. É isso. Rock in Rio. Olha aí, quer assistir sua atração aqui no palco, o mundo? Olha aqui, do lado aqui, olha. Quem é que vai conseguir? Estar na grade aqui, olha, em frente ao palco. Complicado. Quem é que vai conseguir estar aqui nessa grade aqui, em frente ao palco. Complicado, né? O dia da pauleira vai ser complicado. Tem que chegar cedo. Hoje está essa maravilha.